Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Piratas AP, eu sou o Lucy E antes de qualquer coisa, deixa o like agora e se inscreve no canal agora Para poder aí dar aquele apoio monstro pro canal A gente tem enfrentado alguns problemas aqui no Youtube E só com o seu apoio aí, com a sua ajuda que a gente vai poder superar esses problemas Então vamos lá, é o One Piece dublado que você quer Então é o One Piece dublado que eu vou te entregar Roda a vinheta Obviamente todo mundo deve estar aí louco pra saber novas informações sobre o One Piece dublado E é isso aí que eu vou falar Recentemente a dubladora Carol Valença em seu Instagram Pra quem não sabe a Carol, ela é a dubladora do Luffy Ela postou aí uma fanart do Luffy no estilo brasileiro com a legenda Quero ver falar agora que o Luffy não é brazuca, vai Brasil Obviamente pelo fato de que a gente tá no período das Olimpíadas Porém não é isso que você quer saber, certo? Porém aí que tá, nessa mesma publicação um usuário chamado Gabriel Santos disse Que triste que nós não vamos ter mais o One Piece dublado E, incrivelmente, surpreendentemente a Carol respondeu com quem disse e um emoji piscando Sim galera, basicamente a Carol Valença já tá deixando aí a gente sonhar Já deixou entender que a dublagem de One Piece está sim acontecendo Porém não é só isso que aconteceu recentemente Já que aí o canal Mitsubukai, que é o canal do Glauco Marx, o Adrian Tattini e o Francisco Júnior Que são respectivamente os dubladores do Zoro, do Sop e do Crocodile E recentemente o Mitsubukai aí postou um bate-papo com o dublador Sérgio Rufino Porém mais ou menos ali pros 39 minutos do bate-papo Eles começaram a falar sobre o One Piece Então eles disseram isso aqui Eu tinha acho que falado com o Rufino 10 minutinhos finais pra gente encerrar Abre o link pra duas pessoas fazer alguma pergunta pra ele aqui depois que encerrar rapidinho E sempre vai ser a cordialidade do convidado O Rufino gentilmente deu ok também E a gente vai poder fazer isso Então pra quem é Dragão Celestial, beleza? Dragão Celestial são as classificações baseadas Lógico que a gente é fã de One Piece Então O Rufino também tem uma coisinha bem legal relacionada ao One Piece Que ainda não dá pra levar muito adiante Mas acho que nem ele sabe muito bem a importância Mistério Porque ele é um ator que presta o trabalho dele bem feito E ele não sabe onde ele botou a voz dele Então logo logo vocês vão saber e é bem legal Opa, opa, aguardem, aguardem novidades Sim galera, eles basicamente falaram aí que o dublador fez algum tipo de participação em One Piece Obviamente eles não podem falar absolutamente nada sobre isso Pra quem não entende muito bem o porquê todo esse mistério Eu sempre comento aqui no canal, mas pode ter muita gente que não sabe Mas existe uma coisa chamada contrato de confidencialidade Que no caso é um contrato aí que o dublador ele assina E ele não pode falar nada sobre o projeto que ele tá trabalhando Ou seja, os dubladores que estão dublando One Piece Eles não podem falar que estão dublando Por mais que a gente já tenha aí muitas pistas E muitos indícios dos próprios dubladores em si Que a dublagem de Skype está acontecendo E pra ninguém vir aqui falar que a gente tá tirando conclusões precipitadas Ou que essas informações não querem dizer nada Eu fiz aqui o trabalho de pesquisar a ficha do Sérgio Rufino E basicamente ele tem aqui até alguns grandes personagens de anime Ou seja, ele é um dublador que tem um certo contato com o universo dos animes E ele já dublou os seguintes personagens Ele dublou aí o Takashi de Akira na versão do VHS Ele dublou o Sakon em Naruto clássico Ele dublou o Koga de Inuyasha E também ele dublou o Baby Que foi um dos vilões principais de Dragon Ball GT Ou seja, ele é um dublador muito versátil Que já fez vários personagens Alguns vilões, outros não E bom, basicamente ele poderia estar envolvido na dublagem de Skype Da quinta temporada de One Piece dublado Ou até mesmo ele poderia estar envolvido na dublagem de algum dos filmes de One Piece Acho que todo mundo tá cansado de saber que os filmes One Piece Stamped E One Piece Filme Gold Tava marcado aí pra ser dublado Inclusive no My Anime List A gente já até pesquisou, já mostrou aí Que alguns dubladores estavam marcados aí Como dublado em alguns projetos Como o próprio One Piece Gold E o filme Stamped Então basicamente Essas são as informações recentes que a gente tem aí De One Piece dublado Porém, eu sei que vocês ainda querem saber Qual seria o possível personagem Que o Sérgio Rufino pode dar a voz aí No futuro de One Piece Então vamos aqui falar de alguns possíveis personagens Que pode ter a voz do dublador Um dos personagens que me veio à cabeça Quando eu escutei a voz do Sérgio Rufino Foi o Viper Que pra quem não se lembra Ele é um dos Xandias que lutou ali contra o Enel Na saga de Skypia E bom, basicamente eu sei que O Sérgio Rufino ele não tem um timbre muito parecido com o Viper Porém ele pode acabar pegando esse personagem Ou quem sabe ele pode pegar ali Alguns dos sacerdotes do Enel Como por exemplo o Shura Que não tem uma voz lá tão grossa E talvez pudesse combinar com o próprio Sérgio Rufino Bom, como o próprio Glauco fala ali no trecho do Mitsubukai É algo que eles ainda não podem falar Obviamente o Sérgio Rufino ele está envolvido em One Piece Porém como o Glauco falou Não dá pra falar Não pode ser algo que pode vir a público agora Porém ele disse que logo logo As pessoas vão poder ver aí Então provavelmente o dublador ele está dublando algum personagem Provavelmente algum personagem grande de One Piece E eles não podem falar por motivos óbvios Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos Para receber todas as próximas informações Que a gente tiver de One Piece dublado Então é isso aí Me diga aí no comentário aí aqui embaixo O que você achou Se você acha que agora vai Se a Netflix pode soltar alguma coisa em breve Qual será a possível data para o One Piece dublado E também não deixa aí de conferir os outros vídeos do canal A gente tem vídeos aí toda semana Nós temos vídeos de análise do anime Análise do mangá de One Piece E também nós temos conteúdos voltados para outros animes Então é isso aí Valeu e falou Tchau